Então é Natal E o que você fez Um ano terminar E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do belo e do novo Do amor como um todo Então bom Natal Mundo novo também E seja feliz quem Souberam o que é o bem Então é Natal O belo é pra paz Afinal Então bom Natal Mundo novo também Que seja feliz quem Souberam o que é o bem Ale rama Há quem ama Ale rama Já Já Hiroshima Nagasaki Uroa Nagasaki Mais uma vez Ale rama Ale rama Há quem Há quem ama Ale rama Ale rama Já Feliz Natal Feliz Natal Eu vou falar pra vocês Que o espírito natalino Nunca se perca Nunca se perca Abraço Esse é o meu abraço E abraço Quem tá do seu lado agora Feliz Natal Tchau Tchau Tchau